o charminho né Dani, cortando a folha mas não sabe, está comendo torta, sem vergonha a Lola está aí porque ela pode comer açaí o que ela está comendo? açaí e torta chique já comeu? caramba olha um, dois, três agora eu quero chutar chique né? olha o Romeu cadê? olha o Romeu e a Julieta aqui é o cemitério de cachorro é quem está enterrado Berenice, o Sumô, a Xirra quem que é a Xirra? a Xirra era a cachorra da Vanessa e a Dogolina? é o Dog acho que está aí também Dogolina ou Dogolina? o Dog o Dog parzinho de vaso só anda junto né? legal, legal vamos jogar bola mãe olha lá mãe vai jogar bola deu ruim tchau Lala tchau Lali tchau até a próxima dá uma chutadinha mais o que quer tá vai espanou o taco espanou o taco pega aí Fran vai 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 mais perto oh Tom quer mais uma? ah! entrou bom, depois dessa que grande calabresa o 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